Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês que este imóvel é localizado aqui em Canoas, na Avenida Getúlio Vargas, General Salustiano, aqui também, rua de acesso. Então você pode ver aqui a parte de acesso ao imóvel, porta, cozinha, com tanque, pia. Imóvel novo, então alguns itens ainda você pode ver que estão sendo colocados. Bem iluminado o imóvel, aqui a área de dormitório e cozinha conjugados, enfim. Aqui mais esse espaço aqui, dá acesso ao banheiro, tanque, pia, sanitário. Olha aí, outro ângulo para vocês verem. Olha que bacana, uma excelente opção. Então é isso aí pessoal, se você está procurando imóvel aí nessa região, entre em contato com um dos nossos representantes aí, nossos corretores, e venha você também fazer parte do Quinto Andar.